Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem, que o tempo pode afastar nós dois Vem, que a sede de te amar me faz melhor Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai Vem, que o tempo pode afastar nós dois 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 Obrigado.